Muito boa tarde, estamos aqui em direto do Parque em São João da Madeira com André Correia, Presidente da Associação de Estudantes da Escola de Enfermagem da Cruz Vermeira Portuguesa de Oliveira das Meios. Olá! Olá, boa tarde! Boa tarde! Começa a recepção ao Caloeira, semana de 23 a 28 de Outubro. Estamos agora com o Comboio ao Caloeiro. Explique-nos um pouco o que se trata dessa iniciativa. Portanto, o Comboio ao Caloeiro consiste em reunirmos todos os caloeiros. Eles vêm desde Oliveira das Meios até aqui a São João, onde vamos ter algumas atividades realizadas por a Comissão de Praxe. E pronto, vai ser um dia diferente. E eles têm atividades já preparadas, eu não vou dizer porque é surpresa que eles ainda não sabem. Quantos são mais ou menos os calores que estão aqui hoje? Hoje estão aqui cerca de entre 10 a 12. Por norma são 19, mas houve alguns precalços e não puderam vir hoje. Em relação ao ano passado, sente que os caloeiros estão a aderir mais a esta Semana do Caloeiro, não é? Acho que a adesão está um pouco igual, não é? Não é aquela que eu queria, mas estão a aderir. E os que estão a aderir estão com vontade e querem continuar e é isso que também a gente pede. Pelo menos os que estejam, estejam de alma e coração. Esta semana é muito importante para os caloeiros, para se darem a conhecer, como é que eles têm interagido uns com os outros? Está tudo a correr bem? Sim, sim, eles têm-se conhecido uns aos outros. Agora já começam a conhecer um bocado também de Oliveira das Meios, dos doutores, já começam a conhecer as pessoas. Já estão um pouco integrados na nossa escola e tem sido positivo. Amanhã vai ser um momento muito importante, que é o batismo. Como é que está a ser a preparação? Como é que está a correr? Sente os caloeiros nervosos com o momento? Sim, sim, estão nervosos. E as colega estão ali a rir-se porque estão nervosas. É um momento diferente, onde eles vão passar ali um bocadinho com os doutores, vão ser batizados e vão ter outra experiência. Vai ser uma passagem de secundário para ensino superior. Uma mensagem que eu quero deixar também a outros jovens, que possam também ir à Semana do Caloeiro e aproveitar? Para convidar-me a todos a participarem, a estarem presentes nas nossas atividades, estarem presentes com os caloeiros. e aproveitarem esta semana. É uma semana diferente, é uma semana para eles. E acompanhá-los, porque eles também precisam do apoio dos oliverenses e sentirem que estão numa cidade onde vão ser acolhidos. E estou certo que vão aparecer todas as pessoas. Muito obrigada, André. Vamos agora falar aqui com duas caloeiras, não é? A Cristiana e a Rafaela. O que é que estás a achar? É uma boa iniciativa? Como é que tem corrido as tuas praias? É uma boa iniciativa, é algo diferente, porque foi o meu primeiro ano que entrei e não estava à espera deste grupo tão unido. E acho que sim, que estamos a gostar e é uma experiência que fica para toda a vida e é marcante. Dizem que a Universidade é um dos melhores anos da tua vida, não é verdade? É o que me disseram. Como é que está a correr? Está a correr tudo bem? Sim, está a correr bem. A expectativa era esta? Era, está a ser muito bom. Os doutores aponham-nos muito naquilo que nós precisamos e acho que é isso que nós precisamos. Acho que nos faz crescer. Porque nós viemos assim do mundo mais pequeno e estar aqui com tanta gente tão diferente, acho que nos faz crescer muito. De onde é que tu és agora? Vale de câmara. Vale de câmara, ok. Por isso é assim uma cidade muito pequenina. Estás nervosa com o dia de amanhã, visto que é importante? Eu sou muito nervosa por natureza, por isso é um dia muito, como é que eu ia dizer, muito emocional. Mas pronto. Ok. E tu, Rafael, o que é que estás a achar desta experiência de caloiro? Eu também estou a gostar. Não sabia que ia gostar tanto. Acho que é muito bom para ganharmos amigos, nós temos uma relação muito melhor, os que andam na praxe, porque fazemos as coisas que temos a fazer juntos e ajudamos uns aos outros e acho que a praxe é boa para isso também e estamos a gostar. E já agora, de onde é que tu és? Vale de câmara também. Vale de câmara, ok. O que é que estás à espera do dia de amanhã? Pois eu também acho que estou à espera que seja um dia muito emocionante. Vai ser muito nervosa, vou ficar muito nervosa também e acho que vai ser um dia muito marcante para nós. Esta nova experiência de caloiro está a superar as expectativas? Sim, eu não esperava que fosse assim, mas está a superar, sim. E vai-te pensando, caralho, onde está a pessoa filha para Feliz Verde? Ai, foda-se, vai de quatro. O doutor Emanuel passou à estona. Opa, passa-me a ser dois, opa. Mas vai de quatro. Opa, passa-me a ser dois, opa. 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 Abre a boca! Pode comer que mais peito! Abre o prestágio direto! Abre a boca! 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 Víveis por equipas! Abre! Abre a boca! Votem a merda! 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 A merda!